Olá, bom dia! Quinta-feira, 10 de novembro. Eu sou Leandro Alarcon e o repórter NBR começa agora com as notícias do governo federal. Foi aprovado na Câmara dos Deputados o projeto que desobriga a Petrobras de participar de todos os blocos de exploração do pré-sal. A medida segue agora para a sanção do presidente Michel Temer. Vamos então conversar com o repórter Paula Diorchi, que tem mais informações sobre esse assunto para a gente. Oi, Paula, bom dia! Bom dia, Leandro, bom dia a todos. Pois é, a ideia do novo marco regulatório do pré-sal é gerar mais receitas para os estados e atrair mais investidores. Então, a partir de agora, a Petrobras não fica mais obrigada com aquele 30% que era obrigada até então a investir nos blocos de exploração do pré-sal. Essa medida já havia sido aprovada em fevereiro pelo Senado e agora, como você disse, ela segue para a sanção do presidente da República, Michel Temer. Leandro. E, Paula, me diz uma coisa, além dessa medida do pré-sal, tiveram outras medidas aprovadas também, não é? É isso mesmo, Leandro, como, por exemplo, a medida provisória do FIES, o financiamento estudantil. Essa medida, ela tem como objetivo dar mais responsabilidade para a iniciativa privada do financiamento estudantil. Então, ela vai transferir da União para as instituições de ensino superior a obrigação de remunerar os bancos. É uma remuneração de 2% que, de acordo com o ministro da Educação, pode trazer aí uma economia de até 400 milhões de reais para o governo. Uma outra medida que foi aprovada também foi a PEC dos gastos. A proposta de emenda à Constituição foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Agora, ela segue para o plenário e deve ser votada em dois turnos. Leandro. Obrigado, Paula, pelas suas informações. E ainda sobre o controle dos gastos públicos, o governo espera economizar 20 milhões de reais por ano com um novo modelo de transporte para servidores. Vamos saber os detalhes agora com a repórter Mara Knup, que conversa com a gente ao vivo, lá direto do Ministério do Planejamento. Oi, Mara. Oi, Leandro. Bom dia. Bom dia para você. Bom dia a todos. Olha, Leandro, o governo federal planeja uma mudança no modelo de transporte dos servidores públicos. O novo modelo é um sistema parecido com o Uber, aquele aplicativo que funciona no celular e é usado para contratar transporte individual. Foi feita uma licitação e o custo desse serviço vai ser de 12 milhões e 700 mil reais por ano. Hoje, o gasto anual estimado dos serviços de transporte de uso administrativo, com locação de veículos, motoristas terceirizados e manutenção da frota, é de 32 milhões de reais. Ou seja, com o novo modelo, a economia será de aproximadamente 20 milhões de reais ao ano. Esse novo sistema, primeiramente, vai ser implantado nos órgãos do Poder Executivo Federal, aqui no Distrito Federal, e vai funcionar a partir de 2017. Volto com você, Leandro. Obrigado, Mara, pelas suas informações. E mais de 3 milhões de famílias com renda de até 1.800 reais devem ser beneficiadas com cartão reforma. O programa foi lançado ontem pelo presidente Michel Temer. Dos cerca de 160 bilhões de reais movimentados anualmente pelo setor da construção civil, mais da metade vem das reformas de casas. E é pensando no aquecimento desse setor para gerar mais emprego e, ao mesmo tempo, melhorar as condições de moradias da população de baixa renda que o governo federal lançou o cartão reforma. O programa vai oferecer um benefício no valor de até 5 mil reais para as famílias com renda de até 1.800 reais reformarem suas casas. O valor será 100% subsidiado pelo governo, ou seja, os beneficiados não vão pagar pelo crédito. As famílias participantes serão selecionadas pelos estados e municípios. Os beneficiados serão responsáveis pela mão de obra. O cartão também deve ser um incentivo para a indústria de materiais de construção. E ele vem em boa hora, presidente Temer. Nos últimos três anos, nossa indústria, pelas razões conhecidas, acumulou uma perda de mercado bastante alta. Nós sabemos que, a plena recuperação do setor, ou mesmo da economia, não há uma bala de prata. Serão dezenas de projetos, menores ou maiores, como o cartão reforma, que irão se consolidar e criar as condições para a retomada do crescimento do setor. O Brasil tem 7 milhões e 800 mil moradias que precisam ser reformadas. Desse total, cerca de 3 milhões e meio pertencem a famílias com renda de até 1.800 reais, que é o público que tem direito ao cartão reforma. Só no ano que vem, o Ministério das Cidades vai investir 500 milhões de reais no programa. Para o presidente Michel Temer, o programa vai ajudar na geração de emprego e melhorar as condições de vida da população. A fazer com que a pessoa tenha melhores e mais dignas condições de vida, não é? Não parece, mas aquele que mora numa das casas que foram exibidas aqui, destelhadas, não pintadas, que possa verdadeiramente pintar a sua casa, ampliar um quarto, ampliar o banheiro, o governador Marconi, vai sentir-se em condições mais dignas de vida. E a primeira coisa que eu quero registrar é interessante com a Constituição prever tudo, não é? Você sabe que lá no artigo 23, inciso 9, está dito que tem o Estado a responsabilidade de promover programas de construção de moradias e a melhoria das condições habitacionais. No evento, no Palácio do Planalto, o ministro das Cidades, Bruno Araújo, também assinou o primeiro contrato da nova faixa do programa Minha Casa Minha Vida, a chamada 1,5, destinada a famílias com renda de até 2.350 reais. A faixa 1,5 era uma faixa anunciada no governo anterior que não tinha saído do papel. Nós anunciamos 90 dias atrás o detalhamento da faixa 1,5 e hoje foi assinado o primeiro contrato da nova faixa do Minha Casa Minha Vida, a faixa 1,5, do orçamento e dinheiro firme de 40 mil unidades contratadas até o final de dezembro desse ano da faixa 1,5. E nós ficamos por aqui, voltamos a qualquer momento com outras informações ou às 10 da manhã na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais. Um bom dia para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho